A noite continua, a seguir juntar-se-á a nós no palco, no orvião da Santa Casa da Misericórdia de Irhavu. Eles vão interpretar Siam, uma canção tradicional do Zulu, depois Solamente o Benadrez, que é o Bobero, o Luar do Sertão, Ava Náguila, uma dança galega, depois Lisboa Antiga, o Vosso Gato do Comadre, que é uma canção galega, Amigos para Sempre e Chamateia. O orvião da Santa Casa da Misericórdia de Irhavu, tem direção artística do Maestro Jorge Ferreira. Muito boa noite. Permitam que, em nome do Presidente da Câmara Municipal da Madreira, o Sr. Presidente do José Antônio Soares, são todos de uma forma especial e carinhosa. É com o carinho, determinação, que estamos cá, convosco, após alguns anos de insistência de ir ao Pico. Pico, Ilha de Pico, que tem para mim um significado muito especial. Não perguntem porquê, porque senão não haveria muito tempo a explicar. E não estamos aqui para isso, estamos aqui para cantar. Dizemos também que, nas condições que vamos cantar, acho que vamos ser heróis. Porque neste palco já passaram heróis, pequeninos, mais maiores hinos. Agora o Coral, o Coral de Madalena e agora o Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Irhavu. Que, em nome da Senhora Provedora, Margarida São Márcio da Mesa da Santa Casa, mandam um abraço forte para todos. Este Coral está com 24 horas sem descansar. E o Maestro também. Ou seja, nós embarcamos de Irhavu à meia-noite, estamos sem dormir. Mas tenho a certeza de que estes homens e estas mulheres vão dar o máximo para que seja do vosso agrado este concerto que, tão carinhosamente, nós vamos apresentar para vós. Um bem-haja a todos. Muito, muito obrigado. Obrigada. 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 Amém. 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 Amém.